A Vila Isabel É poesia Faz a festa e carnaval Dando toque de magia A Vila Isabel É poesia Faz a festa e carnaval Dando toque de magia Meu amor Alô, nação azul e branco Chegou a hora Vem comigo Vai começar o show Vem minha bateria É poesia É assim que eu gosto Olha a Vila vem aí Vai saco de Essa lenda é genial Que legal Nossa festa começou O arco iris é o show Meu amor Vem de lá Vem de lá Olha a Vila vem aí Vai saco de Essa lenda é genial Que legal Nossa festa começou O arco iris é o show Meu amor Vem 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 lá dos nossos ancestrais Essa loucura da imaginação Lendo das mistérios Lendo das mistérios e crendices Que povoam nossas mentes Mexendo com a iufusão Mas quem não viu Quem não ouviu Quem não ouviu falar De a cura velha E seu belo visual São sete cores que magia Envolvendo a fantasia Coro e do carnaval Vou em busca desse forte Cheio de ouro Diz a lenda no final Existe um tesouro Vou em busca desse forte Cheio de ouro Diz a lenda no final Existe um tesouro Lá Na Grécia eu diga Que os raízes que esplendor E na terra do tio são Nação navaja A chuva alimentou Axé Mãe África O chumaré é o vencedor Quem passa debaixo do arco Na Romênia Mude e sofre o futuro Ai Nas lágrimas da cigana Vivenda de paz e amor Foi Isaac Newton Que o mistério desvendou Olha a vila vem aí Vai sábado Nesta lenda é genial Que legal Nossa festa começou O arco-miris é um show Meu amor Olha a vila vem aí Vai sábado Nesta lenda é genial Que legal Nossa festa começou O arco-miris é um show Meu amor Mas vem Vem lá dos nossos ancestrais Essa loucura Da imaginação Lendas, mistérios e grandices Que povoam nossas mentes Mexendo com a emoção Mas quem não viu Quem não ouviu Quem não ouviu falar De arco da velha E seu belo visual São sete cores que magia Envolvendo a fantasia Colorindo o carnaval Vou em busca deste porte Cheio de ouro Diz a lenda no final Existe um tesouro Vou em busca deste porte Cheio de ouro Diz a lenda no final Existe um tesouro Aqui tá Lá Na creche antiga Que os aeus que esplendou E na terra do tio santo Nação, na vaja A chuva alimentou Axé Mãe África O chumaré é o vencedor Quem passa debaixo do arco Na Romênia Mude e sofre o futuro Ai Nas lágrimas da sirena Vivenda de paz e amor Foi Isaac Newton Que o mistério desvendou Olha a vida, vem aí Vai sábado Nesta lenda é genial Que legal Nossa festa começou O arco-íris é um show Pelo amor Vem de lá Vem de lá Olha a vida, vem aí Vai sábado Nesta lenda é genial Que legal Nossa festa começou O arco-íris é um show Meu amor Vem comigo Amigos Amigos Obrigado.